Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review e hoje estou trazendo um super smartwatch da marca Zblaze aqui no canal EDC Defensa Oficial. Estou falando do Zblaze Stratos 3, um smartwatch incrível, de alta qualidade, com excelente custo-benefício, perfeito para utilizar no seu EDC diário. Você vai se surpreender com esse relógio porque esse smartwatch tem muitas funcionalidades, tem monitoramento do sono, monitoramento cardíaco, monitoramento do nível de oxigênio no sangue, tem GPS integrado, mais de 100 modos de esporte personalizado, é um smartwatch sensacional, com um custo-benefício que é de não acreditar pessoal, vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final para saber tudo sobre o Zblaze Stratos 3. Eu vou deixar o link de compra desse smartwatch diretamente lá do AliExpress com o melhor preço para você comprar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Depois que assistir esse review completo, compra o seu Zblaze Stratos 3 porque vale muito a pena você ter um smartwatch desse nível com o preço dele pelo excelente custo-benefício que ele tem para usar no EDC diário, é imprescindível ter esse tipo de equipamento no nosso EDC. Mas antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa o seu like. O canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas, canivetes e relógios, especificamente lanternas e equipamentos para EDC em geral. Aqui você encontra review de diversas lanternas, de marcas como Solfane, Urcus, Trustfire, Fenix, Nightcore, Claros, Convoy, várias e várias lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial. Mas também eu trago aqui review de relógios, canivetes, facas e demais equipamentos para EDC, incluindo agora também smartwatches que eu vou começar a trazer aqui no canal EDC Defensa Oficial porque é um equipamento imprescindível, extremamente útil, com vários tipos de monitoramento, de modos e com uma tecnologia bastante alta para os dias atuais para a gente utilizar no nosso EDC. Então se inscreve, deixa seu like e bora aqui para o review do Zblaze Stratos 3. Bom, esse smartwatch pessoal está disponível para você comprar lá no AliExpress através do link que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Caso você goste desse smartwatch, compra pelo link aqui do canal que eu vou deixar para vocês aí, e dá essa força aí, apoia o canal EDC Defensa Oficial. Estou sempre tentando trazer os melhores conteúdos e melhores equipamentos em EDC para vocês com o melhor custo-benefício para ajudar vocês. Então me ajuda também a poder trazer cada vez mais equipamentos aqui para vocês e trazer sempre reviews melhores para vocês aqui, sempre fazer o melhor possível. Então me ajuda, compra pelos links que eu deixo para vocês aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Dá essa força para o canal, apoia o canal, porque eu estou sempre também tentando ajudar vocês aqui. Beleza, pessoal? Então conto com a ajuda de vocês e agradeço muito para quem deixou o like, se inscreve e compra pelos links também aí. Valeu, muito obrigado e bora aqui para o review desse smartwatch que é muito top. Bom, esse aqui então é o Zblaze Stratos 3, ele vem nessa caixa muito bonita aqui. É um smartwatch que tem, como diz aqui, GPS integrado. Ele tem aqui também um sistema que você consegue achar o seu celular caso você perca ele, que é muito interessante. Tem mais de 100 modos personalizados de treinamento. Tem monitoramento 24 barra 7, 24 horas por dia. Ele tem o monitoramento de sono, estresse. Tem o monitoramento dos batimentos cardíacos. Monitoramento de passos. Tem monitoramento também do nível de oxigênio no sangue. Então é um smartwatch bastante completo, esse smartwatch da Zblaze modelo Stratos 3. Um excelente smartwatch. Vale muito a pena e você vai poder conferir nesse vídeo o review completo. Ele tem aqui algumas especificações, alguns detalhes que eu vou falar mais detalhadamente sobre ele durante esse vídeo. Então assiste até o final porque esse review está imperdível. Esse smartwatch é muito top e juntamente com outros relógios que eu já fiz aqui review no canal. Vale muito a pena você ter literalmente um smartwatch como esse para utilizar no seu EDC diário. Ele tem aqui compatibilidade tanto com o Android e com o sistema iOS da Apple. Então você pode comprar ele e parear ele tanto se você tiver um celular Android aí da Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme ou qualquer outra marca aí. Você pode comprar e utilizar esse smartwatch aqui pareado com o seu celular através do aplicativo da própria Zblaze que vem para você controlar ele. E também pode utilizar se você tiver iPhone aí com o sistema da Apple. Ele funciona perfeitamente também. Vamos abrir então aqui a caixa para a gente ver o nosso smartwatch da Zblaze. Ela levanta aqui a tampa, você tira e aí a gente já tem aqui o smartwatch. Esse adesivo aqui pessoal, onde diz Zblaze Fit App, esse aqui é o aplicativo que você tem que baixar no seu celular para utilizar esse smartwatch aqui. Pare com esse aplicativo, através desse aplicativo você faz várias configurações e deixa ele pareado para poder utilizar com todas as funcionalidades do seu smartwatch. que é o aplicativo Zblaze Fit. Ele vem com esse adesivo colado aqui na tela do smartwatch. Obviamente eu tirei para poder testar o smartwatch, mexer nele aqui. Então eu tirei e colei aqui para mostrar para vocês que ele vem com esse adesivo aqui colado na tela do smartwatch. Eu vou tirar aqui o smartwatch e vou deixar ele de lado aqui para a gente ver o que tem na caixa. A gente tem um manual que tem várias línguas aqui, inclusive tem em português instruções aqui nesse manual, que é muito legal. Temos aqui na caixa a pulseira que vem para colocar, para instalar no Zblaze Stratos 3. Vem a pulseira para colocar nele, uma ótima pulseira. Daqui a pouco eu vou colocar ela nele aqui, colocar no pulso e mostrar para vocês em detalhes. A gente também tem aqui o carregador com base magnética, com indução magnética que vem para poder carregar a bateria do smartwatch. Essa base carregadora aqui, onde tem esses pinos aqui que tem um imã, são imantados, onde você coloca ali no smartwatch para poder carregar ele. Já já eu vou mostrar também em detalhes esse equipamento para vocês aqui. E pegando o nosso smartwatch aqui, temos o nosso Zblaze Stratos 3 aqui. Muito bonito. Já já eu vou botar a pulseira nele, para a gente poder mexer nele aqui, ver como é que fica no pulso e tudo mais. Aqui pessoal, passando algumas informações aqui sobre especificações desse smartwatch para vocês. Ele é um smartwatch que tem uma tela de 1.3 polegadas. É uma tela na resolução Ultra HD, AMOLED, uma tela que tem 466x466 de resolução, com 1000 nits. Uma tela bastante brilhante, muito boa. Várias funcionalidades. Tem uma bateria de 400 mAh, a bateria que vem nele. Aqui ele tem dois botões na lateral direita do smartwatch. Tem o botão Start, onde você entra em funcionalidades. E tem esse botão Sport, para você entrar diretamente na parte do treinamento, dos modos esportivos de treinamento que tem no Zblaze Stratos 3. Esse bezel dele aqui, o ar em torno do mostrador do relógio, é em alumínio. E aqui atrás a gente tem um plástico em ABS de alta qualidade, muito bem construído, bem robusto. Aqui a gente tem os sensores na parte traseira do Stratos 3, que são os sensores que fazem todo o monitoramento de passos, de caminhada, monitoramento dos batimentos cardíacos, do nível de oxigênio no sangue, do sono, através desses sensores que a gente tem aqui localizados na parte de trás do Zblaze Stratos 3. Aqui tem o nome da marca e o modelo, Zblaze Stratos 3. Building GPS, que é o GPS embutido no smartwatch. Inclusive, um smartwatch com GPS no preço do Stratos 3, que custa na média de R$250 até R$280, mais ou menos, já com imposto incluso, é raridade, pessoal. São poucos smartwatches que tem tudo que esse smartwatch tem com GPS, com todas as funcionalidades que ele tem, por um preço tão baixo assim. Normalmente os smartwatches vão custar bem mais do que isso, na cima de R$700, R$800, mais de R$1.000 tranquilamente. Então, esse smartwatch aqui vale muito a pena, porque ele está abaixo de R$50, então tem apenas R$17 de imposto incluso para você comprar através do link. Eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então, só para ter GPS já vale muito, muito a pena. Ele tem aqui voice calling, ele tem a possibilidade de você atender chamadas através dele, falar com a pessoa sem precisar tirar o telefone do bolso. Ele atende chamadas e faz ligações também, né? Então, são várias funcionalidades. Nessa parte aqui onde tem esses pinos aqui, é justamente onde você coloca ele de forma imantada aqui por indução magnética, nessa posição aqui, ó. Tem esses dois pinos aqui e tem esses dois pinos aqui na base carregadora. Então, você pluga ele aqui, coloca aqui essa parte aqui da conexão USB num carregador de celular comum, não pode ser turbo, evite colocar em turbo, utilize carregadores comuns e carrega a bateria do seu Zblaze Stratos 3, enquanto ele estiver imantado aqui nessa base carregadora, plugado no carregador na tomada. Ele está carregando aqui e a bateria de 400 mAh é uma bateria que dura aí entre 7 até 10 dias de uso contínuo. Normalmente, ela vai durar aí na casa de até 10 dias de uso contínuo, a bateria do Zblaze Stratos 3. Bom, eu vou ligar ele aqui, ele está desligado. Para ligar ele, a gente pressiona esse botão Start aqui, fica pressionando até ele ligar. Ó, está ligando, aparece Zblaze na tela e já ligou aqui o nosso smartwatch da Zblaze. E, obviamente, que eu mexi nele aqui, fiz algumas configurações, dei uma testada, troquei o watch face que veio nele aqui, vem uma com um relógio aqui analógico. Eu coloquei essa outra aqui, vou mostrar algumas para vocês no decorrer desse vídeo, que são bem legais e você pode baixar várias ao seu gosto e trocar como você quiser. Essa daqui mostra vários monitoramentos aqui, contador de passos, a hora, data, mostra aqui o nível de porcentagem da bateria. Mostra também aqui os batimentos cardíacos e também o nível de oxigenação no sangue. Então, ela tem aqui, essa watch face aqui é bem completa e bem bonita, bem legal, bem moderna. Eu gostei dela, então, botei ela aqui para usar no Zblaze Stratos 3. Ele tem monitoramento em tempo real de todas essas funcionalidades que ele tem, que eu vou falar no decorrer do vídeo. E também ele fica, às vezes, ali o monitoramento, você pode fazer o monitoramento na hora e ele fica mostrando o monitoramento que você fez atual também, dependendo de como você configurar o relógio. Ele tem também Always On Display, como vocês podem ver, está ativado, deixei ativado o Always On Display, ou seja, ele bloqueia a tela e fica mostrando aqui o tempo inteiro de forma com o mostrador em preto, ele bloqueado apenas a hora e a data, e aqui os passos contados, por exemplo. Então, ele tem o Always On Display, que é uma funcionalidade bem legal, que você, quando gira também o relógio, ele já desbloqueia automaticamente para você mexer no smartwatch. Bom, eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou colocar a pulseira nele e volto com ele no pulso para a gente olhar as funcionalidades mais de perto aqui no nosso Zblaze Stratos 3. Voltando então aqui com o nosso smartwatch Zblaze Stratos 3 já colocado no pulso, fica muito bem no pulso, uma pulseira bastante confortável, uma pulseira de borracha com dois passadores aqui, fica bem firme no pulso e ao mesmo tempo bastante confortável, não incomoda, tem várias graduações aqui, vários níveis para você ajustar de acordo com o tamanho do seu pulso, excelente pulseira, o relógio, ele é grande, mas não é tão grande assim, é num tamanho médio para grande, então não é nada exagerado, fica muito bem no pulso, como vocês podem ver aqui. O mostrador é bastante brilhante, né, que é uma tela Ultra HD e AMOLED, então tem bastante definição de cores, realmente é excelente. Agora aqui ele se bloqueou e eu deixei para ele bloquear depois de 20 segundos com a tela acesa, você pode alterar isso, eu vou mostrar aqui em alguns detalhes algumas configurações básicas dele, porque é bem fácil de mexer também, não tem muito mistério. E aqui, por exemplo, está com o Always On Display ativado, então se eu fizer esse movimento aqui, ele já desbloqueia a tela e libera totalmente o smartwatch para mexer nele aqui, né, para fazer o que quiser fazer com ele aqui, ver as notificações e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente fazendo com o dedo, mexendo com o dedo para cima aqui, de baixo para cima, puxando de baixo para cima, a gente tem aqui um menu rápido de algumas funções aqui, como por exemplo, essa primeira função aqui, bem à direita acima, onde tem essa estrela, a gente tem o brilho do smartwatch, pode deixar no brilho mínimo, com a tela bem escura, no brilho 2, 3, 4 ou 5, que é o brilho máximo dele. Obviamente vai gastar um pouco mais da bateria, mas também fica bem mais brilhante. Lá a gente tem a porcentagem lá em cima da bateria, aqui a gente deixa o modo silencioso ativado ou desativado, porque ele também vibra e toca se alguém ligar para você, se você deixar ativado as notificações. Aqui a gente tem o modo Always on Display, então toda vez que você clica em cima e ativou, você clica em cima desligado ou ligado, e ele fica com esse círculo laranja em volta aqui da função, quando está ativado e quando está desativado fica cinza. Então aqui eu vou ativar o Always on Display, pode deixar desativado também, tem essa opção. Aqui você tem o modo de economia de bateria, que você pode ativar ou desativar. Aqui tem o modo que você se apertar nesse botão aqui, nessa função aqui, o seu celular vai tocar, é para achar o seu celular caso você perca ele. Aqui tem as configurações, onde você toca e entra na parte de configurações rápidas dele, aqui também o acesso rápido de configurações. E aqui é o cadeado que bloqueia o smartwatch. Caso você toque nele, ele bloqueia e para desbloquear, você tem que pressionar o botão Start até ele desbloquear aqui o ecrã, desbloquear a tela, o mostrador do smartwatch. Se você puxar de cima para baixo com o dedo, você tem acesso aqui às notificações. Eu vou até tirar ele do pulso aqui, para mostrar melhor para vocês, para poder mexer melhor nele aqui, e mostrar para vocês diretamente na tela. Então vamos dar uma olhada melhor aqui, nele dessa forma aqui, que fica até melhor para mexer. Bom, aqui com ele desbloqueado, nesse botão Start, se a gente clica, a gente tem acesso aqui a várias funcionalidades do smartwatch. Começando aqui pela primeira funcionalidade, que é a funcionalidade de saúde, onde a gente tem atividade, onde ele mostra aqui quatro atividades, que são quantos quilômetros você caminhou, andou, correu, enfim. Mostra aqui o nível de calorias que você gastou, mostra os passos. Mostra essa vez aqui, que eu não sei exatamente o que é esse monitoramento que ele faz aqui. Bloqueou aqui. Então vamos voltar aqui. Então tem saúde, tem atividade. Se você arrasta uma vez para a direita, ele volta para o menu. Se você entra, por exemplo, numa função e aperta nesse botão aqui, Sport, ele sai totalmente e volta para a tela inicial. Então eu entro em Start aqui e entro nas funcionalidades, escolho a que eu quero, por exemplo, saúde, atividade, venho, olho aqui, confiro o que eu quero ver, as informações, arrasto para a direita que ele volta de novo para o menu Saúde. É um voltar que tem arrastando aqui, puxando para a direita. Beleza, pessoal? Aqui, Frequência Cardia, ele faz um monitoramento da frequência cardíaca, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui, oxigênio no sangue, também se clicar ele vai abrir a parte de monitoramento do oxigênio no sangue e tem que estar com ele no pulso. Monitoramento do sono, ele também faz um monitoramento de sono, se você, obviamente, dormir com ele. Monitoramento da respiração, aqui ele faz um teste. Também monitoramento do estresse, também tem que estar com o relógio no pulso. Depois aqui, essa parte aqui de zumbido, que eu acho que foi uma mal tradução aqui para o português, é a parte dos contatos, a parte da agenda dos seus contatos, o histórico de chamadas e também a tecla de discagem aqui para você fazer ligações ou chamar algum contato especificamente através dele, sem precisar puxar o seu celular do bolso, por exemplo, você consegue efetuar e receber chamadas através desse smartwatch, o que é excelente essa funcionalidade, porque você consegue conversar e falar somente através do smartwatch, sem nem precisar, por exemplo, mexer no seu celular, caso você deixe salvo os contatos através dele aqui. Relógio, aqui você mexe na parte do relógio, ele tem alarme, temporizador, tem cronômetro, Pomodoro, Pomodoro aqui, até nem sei qual é essa funcionalidade aqui, mas deve ser alguma funcionalidade interessante, se alguém souber, comenta aí nos comentários. Mas o principal é que ele tem alarme, temporizador e cronômetro, algo que é muito útil para utilizar também. Tem aqui a parte de treino, aí então tem caminhada, força, corrida ao ar livre, esteira, ciclismo ao ar livre, pular cordas, subir escadas, livre, aqui um treino livre, no caso, dependendo do que você for treinar, corrida em trilha, yoga, e tem vários outros modos de treinamento, são mais de 100 modos aqui, ele mostra alguns modos, mas através do aplicativo Zblaze Fit, você consegue, por exemplo, colocar mais modos nele aqui, basta adicionar através do aplicativo. Aqui ele tem recorde esportivo, que ele vai mostrar as métricas dos esportes ali, então, dos exercícios que você fez. Lembretes, você pode criar lembretes através dele, pode escutar música, aqui, por exemplo, ele tem aqui, a temperatura, o clima, tempo, mostradores, aqui ele mostra alguns mostradores, que, por exemplo, você, que eu baixei aqui, esse aqui vem padrão, já de fábrica, instalado, no sistema aqui do Zblaze, Stratos 13, é esse mostrador que vem, porém, eu baixei esses outros aqui, tem esse aqui, opa, deixa eu voltar ali só, que eu acabei escolhendo esse aqui, então, eu vou voltar aqui em mostradores, e tem esses outros mostradores aqui também, você baixa, eu vou mostrar para você, como é que você baixa daqui a pouco no aplicativo, eu estava usando esse aqui, mas eu posso, por exemplo, trocar para esse aqui, também é bem legal, mostra ali o dia da semana, hora, os minutos, mostra os passos, mostra o nível de bateria, a carga de bateria está 100%, calorias, então, tem vários mostradores, você pode baixar o seu gosto que você quiser, aqui apenas alguns, eu vou voltar para esse aqui que eu estava, que é bem completo também, mostra várias coisas, voltando aqui nas funcionalidades, a gente tem definições, onde a gente pode mexer na parte de configuração do brilho, da vibração, pode mexer aqui no tempo de tela, do brilho da tela, que eu deixei em 20 segundos, você pode deixar menos, pode deixar 5 segundos, 15, 25, 30, ou sempre brilhante, enfim, aí vai ser o critério, tem a função, não incomodar, seria a função não perturbe, aí aqui a detecção automática, de esportes, configurações de chamadas, configuração do always on display, aqui por exemplo, você pode deixar sempre exibido, ou não, pode deixar com relógio, aqui nessa parte, pode deixar ele com relógio digital, ou com relógio analógico, no always on display, aí vai ser o critério também, cada um escolhe e usa conforme o gosto, né, e aqui tem as opções de reiniciar, desligar, enfim, tem várias opções, essa tecla aqui pessoal, é interessante, ela é uma tecla, funciona como uma tecla voltar, essa tecla esporte aqui embaixo, então quando você está na tela inicial do smartwatch, se você clicar nela, você entra diretamente na parte de treino, né, então por exemplo, entra na parte de caminhada, e aí você tem que estar com ele, aqui no pulso, para poder fazer a sua caminhada, nessa parte de treino, sempre tem que estar com ele no pulso, quando você for, entrar em alguma parte do treino, que você for fazer aqui, para começar o treino, e estabelecer todas as métricas do seu treino, e fazer o monitoramento do treino, você tem que estar com ele no pulso, e escolher o esporte, o treino que você vai fazer aqui, escolher por exemplo, a esteira, coloca no pulso ali, firmemente, e vai fazendo aqui, define as suas métricas, inicia, definir metas aqui, e faz o início do seu treino, então aqui é um atalho rápido, para entrar na parte de treinos, nesse botão esporte, ou no botão start, você entra nas outras funcionalidades, aqui se você arrastar ele para a direita, você entra na parte de atividade, onde ele mostra as minhas atividades, tem alarme aqui, frequência cardíaca, oxigeno do sangue, ele vai mostrando várias funcionalidades aqui, do smartwatch, várias informações, se você arrastar mais uma vez, ele entra na parte de monitoramento de estresse, mais uma vez na parte de sono, outra vez na oxigenação do sangue, outra vez na frequência cardíaca, e outra vez ele volta aqui, para o mostrador inicial, para o watch face, também você pode arrastar para a esquerda, que ele faz o caminho contrário, frequência cardíaca, oxigênio, vai indo, e faz o caminho contrário, se você arrastar para a direita, só faz o caminho contrário, então é bem fácil de mexer, com a parte touch dele aqui, um sistema é bem fluido, bem rápido, não tem travamentos, roda liso, eu particularmente, gostei bastante aqui, do Zeblaze Stratus 3, testei pouco ele ainda aqui, mas foi o suficiente já, para eu trazer esse review completo, para vocês, daqui para frente, eu vou começar a utilizar ele, muito mais direto, no meu dia a dia, no meu EDC, e vou sempre trazer, informações inclusive, sobre ele aqui, como é que ele se comporta, mas já digo que é, um smartwatch excelente, que vale muito a pena você comprar, bom, eu vou pegar aqui, o meu celular, para mostrar para vocês aqui, o aplicativo dele, é esse aplicativo aqui pessoal, o Zeblaze Fit, então nessa primeira, parte aqui do Zeblaze Fit, eu até vou apagar a luz aqui, para ficar mais fácil, a visualização, então nessa parte aqui, do Zeblaze Fit, a gente tem aqui embaixo, várias abas, onde você, altera aqui, entra nas partes, que você quer mexer, e fazer configurações, do seu smartwatch, aqui nessa primeira aba, saúde, você tem, as métricas todas, de quantos passos você andou, distância, batimento cardíaco, ele vai sempre, fazendo aqui um gráfico, e montando tudo, que você, todos os monitoramentos, e todas as métricas, que você, utilizou e fez, durante o dia a dia, no uso do smartwatch, diretamente no seu corpo, ele mostra todas as métricas aqui, para vocês, relacionada diretamente, a saúde, do seu corpo, e todos os treinos, que você fez, enfim, todas as métricas, depois aqui, nessa parte aqui, dispositivo, a gente vem aqui, e a gente tem, várias configurações, aqui na parte dispositivo, e uma delas, que você vai ter que fazer, principalmente, quando o smartwatch, chegar para você, é na questão, da configuração, aqui, da, nessa parte aqui, onde diz, extratos 3, aqui, ativar, você clica aqui, e você vem em mais definições, clica em mais definições, e nessa parte, você troca o idioma dele, porque ele vem em inglês, o smartwatch, então você tem que trocar, para português, e aqui, centro do mostrador, você tem as outras, as opções de trocar, por exemplo, as watch faces, então você vem aqui, em mostrador offline, e tem várias, watch faces aqui, para você baixar, e você baixa, e instala ela, e ela transmite, para o seu, smartwatch, beleza pessoal, então, é bem simples, de utilizar também, o aplicativo, zeblaze fit, pareado aqui, com o seu, smartwatch, zeblaze, stratos 3, eu vou colocar ele, no pulso novamente, e vamos fazer aqui, um teste, em vídeo, do monitoramento, da frequência cardíaca, para a gente ver, como é que funciona, então, por exemplo, aqui, já está desbloqueado, se eu vier, arrastar aqui, para a direita, ou para a esquerda, para a esquerda, eu já entro diretamente, aqui, na parte do monitoramento, de frequência cardíaca, então, eu estou com ele, no pulso aqui, ele vai começar a fazer, está fazendo o monitoramento, ali, já está mostrando os batimentos, que está atualmente, eu estou parado, então, não vou estar com a aceleração, dos batimentos, porque eu estou parado aqui, fazendo o review, para vocês, e ele está mostrando, os batimentos, cardíacos, a frequência cardíaca, 86, aqui, eu posso, por exemplo, zerar ele, fazer um novo teste, posso aqui, vir para a parte do oxigênio, sangue, ele vai fazer a mesma coisa, fica fazendo o monitoramento, até mostrar, a mesma coisa aqui, ele vai ter a questão do sono, ele vai ter que, literalmente, dormir com ele, tudo para poder fazer, aqui, o monitoramento de estresse, vai mostrar o nível de estresse, e aí, você consegue fazer, ter essas métricas aqui, também colocadas, diretamente na tela, através da watch face, que você tiver, utilizando, no seu, Zblaze Stratus 3, então, é um smartwatch, excelente, para atividades esportivas, é perfeito, você consegue utilizar ele, para várias atividades esportivas, para caminhar, para fazer, ciclismo, caminhada, corrida, academia, treinar, musculação, academia, corrida, ciclismo, enfim, tudo que atividade física, que você for fazer, você consegue utilizar, o seu, Zblaze Stratus 3, para fazer os monitoramentos, e estabelecer, as devidas metas, que você quiser, no seu treino, e ele te dá, todas as métricas aqui, isso é muito útil, para utilizar, tanto para treinamento, quanto no dia a dia, também, para ver as horas, para funções simples, como, alarme, despertador, poder conversar, falar com alguém, fazer ligação, sem precisar tirar o celular, do bolso, tem GPS, você consegue utilizar, o GPS dele, o que é excelente, para fazer uma trilha, por exemplo, então, é um smartwatch, bem completo, o Stratus 3, da Zblaze, eu recomendo, fortemente, a compra, desse smartwatch, aqui, pelo link, eu estou deixando, para vocês, aí, na descrição, desse vídeo, e no primeiro, comentário fixado, esse foi o review, do Zblaze Stratus 3, fica ligado, aqui no canal, e desse defenso oficial, que está vindo, muita novidade, por aqui, valeu, até o próximo vídeo, e um forte, abraço a todos. e um forte,